Aleluia, 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 Espírito Santo de Deus, cobre este lugar com o teu sangue, papai Quando eu estava na minha casa, o Senhor falava pra mim fazer esse ato profético aqui, amém? Amém, aleluia, levanta tua mão aqui pra cá primeiro, vamos orar por ele Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amém Senhor, nós arrependemos agora toda a resistência do inimigo Papai, toda a seta que foi mandada, que foi enviada pra vida de Jesus Pra destruir a casa dele, pra destruir, Senhor, tudo que ele tem Papai, vai abençoando ele, Senhor, vai visitando, Papai, os planos, os projetos Papai, reescreve a história deste homem Senhor Jesus, vai tirando todo o vício da cachaça Papai, todo o vício que não provém de ti Cobre ele com teu sangue neste lugar, da planta dos pés ao alto da cabeça Toda a resistência agora, vai bater em retirada agora Todo o mal vai bater em retirada agora, em nome de Jesus, amém? Igreja, volta a tua mão sobre a tua cabeça, amém? Aleluia, vamos fazer um ato profético neste lugar Aleluia, fecha os olhos Fica só as obreiras com os olhos abertos, amém? Espírito Santo de Deus Pai querido, Pai amado Fecha os teus olhos Eleva os teus pensamentos ao Senhor, amém? Aleluia Deus trabalha neste lugar Aleluia Amém 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 Pai querido, Pai amado Senhor Jesus Visita Espírito Santo de Deus, Papai Agora, Senhor, no lar de cada um Visita, Papai querido, a casa de cada um Senhor, cobre com teu sangue, Espírito Santo Pai, toda resistência, Espírito Santo Pode orar, pode orar de Deus Toda resistência agora, Senhor Papai querido, vai bater em retirada agora Dentro deste lar, vai tocando Senhor, tem três pessoas aqui, Espírito Santo Que vai ser curada agora, Papai Senhor, vai curando, Espírito Santo de Deus Em nome do Senhor Jesus Papai querido, vai trazendo cura neste lugar Papai querido, vai tocando Que não sejam as nossas mãos Mas sejam as tuas Papai, toda resistência do inferno Todo principado Toda potestade Todo poder das trevas, Senhor Contra essas vidas Contra estes lares Contra essas casas Contra essas famílias Agora, Senhor Nós repreendemos Nós declaramos a vitória Satanás não tem que bater em retirada agora Você que vem fazendo bagunça lá Mariano Lambo, Zé Pilipa, Xucadeira Eu te repreendo agora Vai bater em retirada agora Espírito Santo de Deus Vai queimando agora todo poder das terras Vai desfazendo agora todo mal Todo principado Toda potestade Papai querido agora Espírito Santo Todo espírito de fracasso De derrota Eu repreendo agora Papai querido Verá a calabacéia Papai vai trazer dupla honra Vai trazer dupla honra Sobre a vida dele Vai tocando agora Papai Há uma opção diferenciada Olha lá, Senhor O Senhor me mostrava Uma opção diferenciada Recanto a calabacéia E cada dia Deus vai te encher Deus vai te encher Recanto a calabacéia Papai vai visitando agora O corpo dele O sangue dele Eu repreendo agora Todo espírito de enfermidade Papai Toda anemia Toda fraqueza Em nome de Jesus Toda resistência Em nome de Jesus Pai Visita tua filha Que é bom Se não o Senhor me mostrava Uma dor muito grande Que ela está sentindo De derrota A calabacéia E é dentro da alma De canto A calabacéia Segura Eu vou bater a cabeça Aleluia É dentro da alma De canto A calabacéia A calabacéia Deus fala Que trouxe o cura A calabacéia Toda tristeza E opressão Sobre a tua vida Todo peço Todo julgo De satanás Vai bater Retirada agora Vai vai tocando agora Vai tentando agora Espírito Santo De Deus Vai tirando Vai todo mal Todo peço Todo julgo agora Espírito Santo Eu ministro Sobre a vida dela Papai Detonar dela Supressão A vida Que tem que tentar Tirar mais dela Eu repreendo agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Vai visitando agora Senhor Essa criança Pai Eu repreendo agora Senhor Todo espírito De enfermidade Pai Alojado Contra a vida dela Senhor Cobre Conta o sangue Pai Vai guardando Vai livrando Vai protegendo Espírito Santo Visita a casa Visita o mar Visita a família Senhor E abençoa Multiplica Senhor Jesus Papai Que ele vai visitando Janeiro Vai visitando Espírito Santo Levanta o teu nome Minha filha Deus vai trazer Uma grande alegria Deus 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 De si De choro De grande tristeza Diz o Senhor É a tristeza É tão grande Que tudo Não tem como Explicar Com as palavras E o Senhor Fala Senhor Traga uma alegria Porque eu vou trazer A alegria Mas tu pode falar Deste jeito De que maneira Deus vai refazer Tudo É o novo Que Deus tem Na tua história Deus vai tirar Essa tristeza E tu vai sair Hoje aliviada 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 Com a presença Do Senhor Deus está fechando Um ciclo Sobre a tua vida E está abrindo Um ciclo novo E o Senhor Falava assim Filha Hoje ela é evidente Mas daqui uns dias Ela vai entender O que eu disse Para ela Nessa noite Porque a obra É muito grande E Deus fala Que tem vidas Ainda te esperando Deus fala Que o teu pensamento Foi de parar De estacionar E Deus fala Que não vai comparar Apesar daquela dor Não vai comparar Não é tempo De ficar prostrada Não é tempo De ficar parada Porque enquanto Está parada Tem almas Indo para o inferno E Deus fala É necessário Tu abrir a boca E profetizar É, mas o vale Está cheio De ossos secos Seguíssimos E Deus fala É profetizar É para profetizar No meio do deserto Aquele ciclo Vai ser fechado E o outro Vai ser aberto Diz o Senhor Sobre a tua vida Em nome de Jesus Amém, igreja? Igreja Faça assim com as tuas mãos Que eu vou terminar Já passei 15 minutos O horário Diz ele que pode Aleluia Que a graça Do Senhor Jesus Cristo A consolação E a comunhão do Pai Esteja com todos vós Não só hoje Mas todos digam Amém Está terminada Em nome de Jesus